Galaxy M12 vs Galaxy A13 Se vocês tem dúvida sobre qual os dois modelos escolher ou quais são as diferenças entre eles fica comigo aqui no vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de escolher algum dos dois Então, sem enrolação, vamos para o vídeo Pois bem, será que a diferença é só na parte traseira entre os dois? Porque isso tem bastante, né? Se a gente perceber aqui no Galaxy M12, por exemplo nós temos esse formato de cooktop onde se encontram as câmeras e no final a sua LED de flash Então nós temos quatro lentes de câmeras presentes aqui no Galaxy M12 A sua cor é uma cor sólida e fosca Por mais que eu passe aqui o meu dedo sobre o aparelho ele não é de pegar muita marca E ele também tem nesse design dele linhas verticais bem pequenas que dá esse formato de design aqui no Galaxy M12 Já o Galaxy A13 é diferente Ele lembra muito o Galaxy A32 onde tem todas as suas lentes de câmeras num formato isolado A sua parte traseira é totalmente lisa Ela tem uma facilidade um pouco maior que o Galaxy M12 em pegar marca de dedo Embora não seja algo também muito exagerado Ele pega também mais reflexo de luz comparado ao Galaxy M12 Na parte lateral, o Galaxy M12 ele traz aqui o seu botão de volume de aumentar e diminuir o seu botão Power que também está presente a sua impressão digital A mesma coisa acontece lá no Galaxy A13 Na parte do outro lado nós temos a gaveta de chips de operadora e também do seu cartão de memória microSD E olha só, nós temos dois espaços para chip de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD Isso é algo bem legal porque você não precisa sacrificar uma parte para colocar o cartão de memória microSD Já o Galaxy A13 também tem a mesma quantidade de espaço aqui no Galaxy M12 Então isso não vai ser um problema na hora de qual dos dois você escolher a aquisição Na parte de baixo os dois serão iguais também tendo o som mono presente neles uma porta de carregamento do tipo C o seu microfone e também a entrada P2 para fone de ouvido e microfone Estruturalmente aparentemente eles são tudo iguais mas ainda não acabou porque temos aqui também a parte da tela Aqui temos uma diferença que é em relação ao tamanho entre elas O Galaxy M12 ele vem com uma tela de 6.5 polegadas enquanto o Galaxy A13 ele tem uma tela de 6.6 polegadas Poxa Eliseu mas a diferença não é tão grande assim realmente não é mas ela existe e quem sai ganhando é o Galaxy A13 O tipo de tela presente nos dois são iguais é uma PLS LCD então você não vai precisar se preocupar com isso mas o que temos diferença aqui também entre eles é a velocidade da tela porque aqui o Galaxy M12 traz uma tela de 90 Hz que é algo bem legal já o Galaxy A13 é a mais limitada a sua tela é de 60 Hz e qual é a diferença que isso vai trazer? vai ser uma experiência em vídeos e também em jogos e também aqui no Galaxy M12 a sua tela é uma tela de resolução HD Plus enquanto no Galaxy A13 é uma tela de resolução Full HD Plus mas Eliseu o que vai diferenciar esse tipo de tela para o tipo de tela do Galaxy A13 acontece o seguinte quando você estiver vendo um vídeo por exemplo e esse vídeo apresentar muitos detalhes nas imagens você consegue ver com mais clareza lá no Galaxy A13 do que aqui no Galaxy M12 não que a imagem seja ruim é que nós estamos num comparativo e se temos que falar qual é o melhor o Galaxy A13 acaba se saindo melhor mas se você quer um celular para ficar jogando quer saber qual tem o melhor processador saiba que não vai ter diferença o Galaxy M12 ou o Galaxy A13 vem com o mesmo processador da Samsung que é o seu Exynox 850 poxa Eliseu mas você fala isso como se fosse algo ruim sim eu acho não que o processador ele seja ruim porque pela proposta dos aparelhos é um processador aceito mas se a gente for levar em consideração que o Galaxy A13 é um modelo mais atual do que o Galaxy M12 a Samsung poderia ter trago um processador mais interessante melhor do que no Galaxy M12 que é um modelo um pouco mais antigo e essa questão do processador acaba pesando um pouco na hora da decisão mas tem alguns pontos favoráveis no Galaxy A13 em relação ao Galaxy M12 que eu ainda vou falar aqui ao longo do vídeo e um deles que é muito importante é a questão do armazenamento presente entre eles por quê? porque aqui no Galaxy M12 nós temos apenas disponível 64 GB de armazenamento interno e o Galaxy A13 todos são vendidos aqui no Brasil com 128 GB de armazenamento ou seja é o dobro de espaço que temos aqui no Galaxy M12 e não para por aí porque também temos a questão da memória RAM ambos os aparelhos vem de fábrica com 4 GB de memória RAM sem contar também com o seu sistema operacional porque olha só aqui no Galaxy M12 nós temos como sistema operacional presente no aparelho o Android 11 já o Galaxy A13 vem com a versão do Android 12 a versão mais atual do momento operando na One UI 4.1 enquanto aqui no Galaxy M12 está operando na One UI 3.1 faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram lá você encontra as melhores promoções do dia links na descrição agora com relação as câmeras quais são as diferenças entre elas vamos lá aqui no Galaxy M12 nós temos uma câmera principal de 48 MP deixa eu entrar aqui na câmera para você ver e quando eu venho nessa opção aqui ó eu tenho a possibilidade de tirar foto em 48 MP só que não somente isso temos outras lentes também como poder tirar foto com a câmera grande angular aquela que pega mais área do espaço perceba só eu vou ativar agora ela aqui ó perceba como pegou mais espaço aqui do ambiente em que eu estou e a planta ficou bem menorzinha além disso nós temos também a possibilidade de tirar foto na câmera macro se caso você não saiba o que é a câmera macro é a possibilidade de tirar foto de coisas bem pequenas olha só vou ativar ela aqui e vou tirar foto dessa areia que temos aqui na plantinha vou tirar a foto aqui que está bem próxima e aqui a ideia é tirar foto e ter mais detalhes com essa lente mas Eliseu eu não sou de utilizar muito essa lente não tem muita utilidade para mim maravilha então isso não vai ser um problema para você de querer talvez adquirir o Galaxy M12 ou não adquirir nós temos também a sua câmera de desfoque aquela que deixa o objeto ou uma pessoa focada e o fundo desfocado vou tirar uma foto para você perceber quando eu ativo essa opção de desfoque ou modo retrato foquei o objeto e tirei uma foto olha como é que está o fundo percebe que o fundo dá para enxergar alguma coisa mas não está nítido porque o que está nítido aqui é a plantinha e esse é o efeito que essa câmera traz sendo que câmera grande angular é de 8 megapixels câmera macro é de 2 megapixels e o seu sensor de desfoque é de 2 megapixels também já a câmera traseira do Galaxy A13 a sua principal ela tem uma quantidade de megapixel maior mas quantidade de megapixel também não significa necessariamente que a qualidade de imagem ela é melhor temos uma quantidade de 50 megapixels da câmera principal a sua câmera grande angular é de 5 a sua câmera macro é de 2 e o seu sensor de desfoque também é de 2 já que na câmera frontal saiba que ambos além do formato de conta gota é de 8 megapixels a câmera frontal podendo gravar a Full HD seja na câmera traseira seja na câmera frontal a 30 fps a tecnologia presente como eu já informei também é 4G entre os dois você também não vai precisar se preocupar com a bateria porque de ambos é de 5.000 mAh que em teoria é para carregar e descarregar da mesma maneira já que o processador para fazer toda a otimização é o mesmo embora tenhamos o Android diferente então talvez isso seja um ponto que faça uma diferença na hora de descarregar talvez até carregar o aparelho também mas agora eu quero realmente trazer a minha opinião sincera sobre qual modelo você deve adquirir em aspectos gerais eu já te diria para você o Galaxy A13 é a opção que você deve adquirir mas você talvez possa pensar poxa Eliseu mas pagar um pouquinho mais caro no Galaxy A13 para mim fica um pouco complicado e eu gostei muito também do Galaxy M12 se você descartar não for um problema para você a questão do menor armazenamento um sistema operacional um pouco mais antigo se isso para você não é problema tudo bem faça a aquisição do Galaxy M12 mas eu te indicaria colocar um pouquinho mais se for possível e adquirir o Galaxy A13 se é os dois modelos que você está em dúvida é claro que tem muitos outros modelos nessa faixa de preço eu trago aqui no canal vários vídeos de celulares diferentes nessa mesma faixa de preço que você também poderia dar uma olhada mas trazendo a minha opinião sincera para você vai no Galaxy A13 eu vou ficando agora por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau tchau tchau